e veja quem tá trabalhando aqui no seu escritório gente euzinha euzinha quem a gracinha toda chique aí trabalhando no seu escritório chique é é desse jeito mas não viu os pés não os pés dela aí como é que ela disse que tá trabalhando no escritório sim mas não filmou os pés não viu no jornalismo as pessoas no jornal eu sempre tive esse negócio sempre tinha pensamento que eles trabalham pela mesa aí eu penso que embaixo eles estão de chinelo estão de chinelo né não sabia não tô filmando o segredo e os pés da mulher sandalinha de dedo e essa torre aí tem mais mais suja do que o chão né eu limpo a mesa e ela tá no seu escritório dela aí tu corta volta para ali tá vou depois eu corto o vídeo nada aqui nada vai ser assim mesmo